Aí, aqui de Miami de novo, aqui no pier de Miami, tá rolando um show, vou ouvir um pouquinho Essa parte de Miami é onde sai todos os passeios E tal, quer dizer, tem outros lugares também que sai, mas aqui é o principal lugar de Miami Ali é um barco de corrida, mas é um passeio também Vamos ficar por aqui e depois vai ter mais um pouquinho E aí